Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Uma informação importante é que a apresentadora Luciana Gimenez esqueceu a senha do seu celular e ela disse assim com essas palavras em suas redes sociais. Chegou meu celular novo e eu estava esperando há muito tempo que estava com o antigo, eu consegui a proeza de colocar uma senha que eu não sei qual é, então o celular travou. Agora ele não destrava mais, estou muito estressada e vou chorar. Não estou chorando por causa do celular, por conta das dificuldades de tomar as decisões pela manhã. E todo mundo acha que está tudo bem, mas não está tudo bem não, estou me sentindo um pouco estranha e não consigo fazer as coisas, disse a apresentadora. Luiz Bat é um dos apresentadores mais queridos da TV brasileira, mas uma situação preocupou a todos. O apresentador do Cidade Alerta precisou ser afastado de sua atração, o então Cidade Alerta. No seu lugar, Matheus Furlan está na apresentação do Cidade Alerta. O motivo é que Luiz Bat testou positivo para o Corona e precisou ficar em isolamento social em sua casa. Ele mesmo fez um comunicado em suas redes sociais informando que está com Corona e está tudo bem. Ele ainda disse que está isolado em sua casa e está sendo acompanhado por um amigo que é médico. E assim que estiver curado, Luiz Bat volta para a apresentação do Cidade Alerta. Luiz Bat volta para a apresentação do Cidade Alerta.